8 de janeiro de 2023 e tudo o que eles não querem que você saiba. Existe uma máxima antiga que já foi atribuída a muitas pessoas. Independentemente de quem tenha sido, a autoria dela é perfeita para esse momento. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir. É por essa razão que a série 8 de janeiro é alvo do silêncio por parte deles. A história de tirania e injustiças no Brasil não podem e não devem ser repetidas em hipótese nenhuma pelos próximos anos. A mordácia precisa ser retirada e o grito de independência contra as mentiras e as piores ideologias precisam ser dados outra vez. Portanto, conheça agora a história da Júpira Rodrigues. No episódio de hoje, Morta Viva. Mãe de quatro filhos, sendo dois adotados, dois biológicos, Júpira, moradora de Betim, Minas Gerais, exerce várias profissões ao mesmo tempo. De operadora de caixa à educadora, trabalho para ela nunca foi problema. Em favor de uma manifestação pacífica e calma, às 14 horas do dia 8 de janeiro, Júpira, já em Brasília, saiu em direção à Praça dos Três Poderes, juntamente com sua filha, Lara. O hino nacional brasileiro era o pano de fundo dessa história. Ao contrário do que muito se fala, haviam dois carros da polícia militar acompanhando os manifestantes de maneira tranquila e também pacífica. Ao chegar em uma barreira policial, as pessoas que estavam com a Júpira e sua filha foram devidamente revistadas. Fato que, para uma brasileira comum e defensora da ordem, prontamente concordou, tendo sua mochila totalmente aberta pelos policiais. De uma hora para outra, os tiros começaram a ser ouvidos. E correr diante daquela multidão se tornou necessário. O único lugar que parecia ser mais favorável para se defender era dentro do próprio Planalto. Por lá, algumas pessoas já estavam vomitando, passando mal, chorando, e outras servindo água na tentativa de ajudar quem estava precisando. Foi quando a polícia, através de helicópteros e cavalaria, entraram em ação. Júpira estava mais uma vez tentando lavar o rosto no banheiro. Eram muitos gases, muitas bombas, o que era impossível de suportar. Após ser empurrada de maneira proposital pela ação policial, ela precisou se esconder em uma sala do terceiro andar. Ficou ali até a polícia levar para fora da esplanada. Lá fora, mais uma vez, as bombas, os helicópteros, diversos comandos da polícia se faziam presentes. Pessoas idosas vomitavam durante a manifestação, a mesma manifestação que de uma hora para outra mudou o seu pano de fundo. Um policial comunica a Júpira que ela está presa, que seria encaminhada para o IML, o Instituto de Medicina Legal, para fazer exames e ser levada até a colmeia. Quanto a Lara, sua filha, foi encaminhada até o abrigo, um lugar onde foi humilhada por funcionários que debochavam da prisão de sua mãe. Recentemente, ainda em 2023, o ministro Alexandre de Moraes e ex-ministra Rosa Weber visitaram a colmeia. No dia, Alexandre de Moraes diz às presas que, abre aspas, nada daquilo era realmente uma vingança. Que quem fez muito iria pagar muito, quem fez pouco iria pagar pouco. E quem não fez nada, não iria pagar nada. Será mesmo, ministro? E os casos que relatamos até aqui? A morte de Clezão, que por conta de uma imprudência, negligência jurídica, o levou até o velão. O pastor Jorge, que teve o seu pedido de liberdade indeferido, depois de vocês, terem associado o nome dele ao nome de outra pessoa que a vida cometia no crime. Isso sem ao menos pesquisar o CPF, RG, sua filiação para conferir se realmente isso havia acontecido. E no caso do Jorginho Cardoso, em que ele foi imputado por um jornal, que havia financiado um ônibus para as manifestações. Detalhe, tudo isso sem provas, sem motivo. Reportagem que o ministro trouxe para dentro do processo. Isso é um processo ou a inquisição está de volta? Nós poderíamos permanecer o dia inteiro aqui, garantindo que sim. Tudo o que aconteceu foi nada mais do que uma vingança ideológica. Enquanto do lado de lá... O ex-governador Sérgio Cabral está livre. Hoje a justiça revogou o último mandado de prisão que ainda estava válido. Segundo a Jupira, enquanto eles estavam lá, um relógio de oração acontecia, onde o Pai Nosso era orado. Os presos solicitaram a permissão para esse período curto de oração. Momento em que o Alexandre de Moraes e a então ex-ministra ficaram aguardando. E não, Rosalhães. O aplauso não foi para o Alexandre de Moraes, mas foi dado ao fim da oração. E o ministro Alexandre foi aplaudido. Pela oração, não por ele. Inclusive elas fizeram um acordo para não bater pausa. Enquanto vocês estivessem por lá. O que dez outras mulheres não ficaram sabendo no momento. E por isso aplaudiram a oração. Não vocês. Desculpe decepcioná-la. Falando em visitas, será que teremos novamente? Até hoje, Jupira continua presa pelo que não fez. Mas dessa vez, ao menos tem provas. 1. Confissão que esteve no quartel-general. Que até onde se sabe, não é crime. 2. DNA em uma garrafa de água. Tempo de condenação da Jupira? 14 anos. Enquanto mais uma vez, do lado de lá. A segunda turma, o Supremo Tribunal Federal está revertendo uma condenação que tinha sido imposta. Que está, portanto, anulando a condenação contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso da Jupira é mais um dos casos em que não há razão para a condenação. E se mesmo assim tivéssemos razões, estaríamos defendendo a proporcionalidade da pena. O que não chega a ser o caso aqui em específico. Jupira. A brasileira comum precisa hoje conviver com os traumas e as dores de uma manifestação que permanece até hoje em sua memória. Falar que há desigualdade ou trazer assuntos esquecidos durante o nosso diálogo, qualquer pessoa pode de fato fazer. Mas quanto aos fatos, será que existem ainda argumentos? A justiça não está mais cega. Embora eles digam que sim, ainda há um lado da história que será sempre lembrado. Um lado verde e amarelo que vai além do que a grande mídia deseja mostrar. Os olhos dos brasileiros permanecem abertos. E tudo aquilo que ainda é oculto aos poucos será revelado. O Brasil tem voz e não aceitará permanecer amordaçado por ele. O Brasil tem voz e não aceitará permanecer amordaçado por ele. A CIDADE NO BRASIL